Não, a Tabis não enlouqueceu. Ovo de batata frita. E posso te falar? Este sabor aqui vai te surpreender. Porque me surpreendeu, me deixou absolutamente apaixonada. É uma experiência gastronômica provar isso aqui. Eu fiquei em choque real. Esse ovo de Páscoa de batata frita que eu trouxe aqui hoje foi inspirado em um ovo que foi campeão de vendas na Páscoa do ano passado. Saiu em várias listas como o melhor ovo de Páscoa do ano. E foi por isso que me chamou a atenção. Foi aí que resolvi desenvolver a minha própria versão e boto a minha mão no fogo. Você vai amar. Então, já deixa o seu like clicando no joinha aqui embaixo e bora pro vídeo. Olá, eu sou a Tabata Romero e você está no canal que te ensina a fazer e vender doces. Olha, em que mundo que eu ia imaginar que um ovo de Páscoa de batata frita ia dar bom? Bom, deixa eu te explicar de onde surgiu essa ideia maluca. Esse ovo de batata frita originalmente foi desenvolvido pela marca Mica Crafted, que é uma chocolateria super inovadora daqui de São Paulo. Eles têm sabores bem diferentões, inclusive tem um bombom de azeite lá, que é um espetáculo. E aí eles lançaram ano passado esse ovo de batata frita, que foi um dos ovos mais vendidos por eles. E eu acho que vendeu muito por dois motivos. Por um, porque é muito curioso, desperta curiosidade na pessoa, a pessoa fala, quê? Ovo de batata? Preciso provar. E dois, é porque o povo bota muita fé nos produtos da Mica. Os consumidores da marca têm certeza que o que a Mica lançar vai ser bom. Então, se a Mica lançou ovo de batata, obviamente vai ser bom. E aí esse ovo saiu em várias listas como o melhor ovo de Páscoa do ano. Na lista da Forbes, no Pequenas Empresas Grandes Negócios e até na revista Exame, entre outras. E aí algumas outras empresas lançaram também o ovo de batata frita. Inclusive eu provei um aqui no canal no ano passado, quem lembra? Mas esse ovo da Mica Crafted não tem pra ninguém. É bom mesmo! E inspirada nele, eu trouxe a minha versão aqui pra vocês. E pasme, é bem fácil de reproduzir, tá? Vocês vão amar! Eu recomendo que você faça, prove e ofereça de degustação aí pros seus clientes. Eles vão pirar na batatinha, literalmente. Ó, só um recadinho aqui, hein? Últimos dias pra você fazer parte do passo a passo de uma Páscoa sem perrengue. Que é o nosso método de organização pra você não perder nenhum detalhe sobre a Páscoa, você não esquecer de nenhuma tarefa. Pra você não chegar lá no final da Páscoa, na semana mais louca da sua vida e lembrar Puts, eu devia ter feito isso antes. Com o meu método você não vai passar por isso, tá? As inscrições já estão sendo encerradas, então se você quiser participar, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. É um curso, é um método que você pode aplicar aí no seu dia a dia, é um conhecimento pro resto da sua vida. Então vem comigo fazer parte desse curso, vem com a Tabs, eu acho que você vai gostar muito do que eu preparei pra vocês, tá bom? Bom, bora lá? Os ingredientes, como sempre, estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que lá no final, depois da receita, é que a gente fala de armazenamento, validade e preço. Bom, o recheio é composto de três partes. Uma pasta de chocolate branco caramelizado, uma duja de castanha de caju e batatinha chips dessas que a gente compra no mercado. Pra quem não sabe, duja é o nome oficial que se dá pra pasta de castanha, em qualquer castanha no geral. Então vamos aqui pra primeira parte da nossa receita, que é o chocolate branco caramelizado. Aqui eu tenho o meu chocolate branco. Eu testei com cobertura e dá super certo também, fica bem gostoso. Vou colocar meu chocolate branco na frigideira, sim, na frigideira. Essa receita é toda maluca, vocês vão ver. Em fogo bem baixinho, eu vou esperar o meu chocolate branco derreter. E aí você vai mexendo, né, misturando com uma espátula. E em poucos segundos, aí em menos de um minuto, ele vai começar a caramelizar. Olha só que maravilha. Só cuidado pra não caramelizar demais, tá? Pra não passar do ponto, porque é rápido esse processo. E aí pode queimar. Chegou nesse ponto, bem caramelinho, você já pode desligar o fogo. Dá uma misturada geral aí, pra ficar tudo mais uniforme. E a primeira parte tá feita. Agora é a hora da segunda parte dessa receita, que você vai colocar esse chocolate branco caramelizado dentro do seu processador. E bate bem. Até a gordura presente no chocolate branco se espalhar e formar essa pasta aqui. Você tá passada que essa pasta é feita apenas de chocolate branco? Pois é, que doideira. E fica numa textura, numa consistência muito doida. É cremoso, mas ao mesmo tempo tem uns pedacinhos de açúcar caramelizado que dá uma crocância no fundinho. É muito doido. Aí você deixa aí de ladinho, que a gente vai pra segunda parte da nossa receita, que é a duja de castanha de caju. Bom, aqui eu tenho a minha castanha de caju, e o ideal é que ela seja torrada e sem sal. Que não é o caso da minha. A minha tá com sal, porque eu só achei assim no mercado. E como eu sei que esse é o caso de muitas de vocês, eu vou ensinar um pulo do gato. Sabe o que você faz quando a sua castanha está com sal e você precisa dela sem sal? Você lava a castanha. Calma, vai dar tudo certo. Lava bem numa peneira, em água corrente, deixa escorrer bastante. E aí depois você vai colocar numa frigideira, fogo baixo, só pra secar essa castanha e dar uma leve tostadinha nela. Agora é a hora da gente transformar essa castanha em pasta. Você vai colocá-las no processador, que são alguns processos até chegar na pasta. Vou falando aqui pra vocês. Bota pra bater. E aí primeiro vai virar uma farofinha. Depois a farofa vai começar a se aglomerar e vai ficar mais densa. Depois vai começar a grudar nas laterais do processador. Nesse momento você pode ajudar com uma espátula. E aí vai começar a aglomerar em pedaços maiores. Eis que forma um bololô. Bololô, ha, ha. E aí quando chegar nesse bololô, ha, ha. Tô brincando. E aí quando chegar nesse bololô, é sinal de que você já está quase lá. É só bater mais um pouquinho que esse bololô se transforma numa pasta sensacional. Perfeito. E é essa textura que a gente quer. Não precisa bater muito mais do que isso pra ela não ficar tão líquida. Olha a consistência final. Agora bora transformar tudo isso que a gente fez num recheio de respeito. Primeiro no processador você vai desgrudar um pouco a pasta das laterais desse recipiente. E aí agora é só adicionar o chocolate branco que a gente transformou numa pasta aqui caramelada. E importante, depois de um tempo e depende aí do climinha, pode ser que essa pasta de chocolate branco dê uma endurecida. Se isso acontecer com a sua, é só levar pro micro-ondas 30 segundinhos que ela volta a ficar mais emoliente. E aí, meu amor, é só bater no processador pra misturar essas duas belezinhas que a gente fez. Ai, que coisa linda! Agora transfere pra um potinho. E olha, o sabor disso daqui é outra categoria de sabor, tá? É um sabor complexo, ele não é simples, né? Ele tem o chocolate branco que a gente transformou em caramelo. Só que poderia ficar muito doce e muito enjoativo, só que a gente misturou com a castanha de caju. Que dá uma diminuída nessa potência. E ao mesmo tempo fica muito interessante. E agora, meu amor, o gran finale pra deixar isso aqui ainda mais interessante. A batatinha chips, que tem que ser essa daqui, ó. A batata da onda. E aí eu quebro com a faca pra ficar em tamanhos menores. Esse tamanho aqui é o ideal. E bota na mistura que a gente fez. Só misturar direitinho e acredite em mim, tá pronto. Tá muito pronto, tá super pronto e tá muito bom. Durante os meus testes eu tava jurando que isso aqui não ia dar bom, viu? Mas no final eu fiquei surpresa. Não é que essa mistureba, é mistureba, gente. É chocolate branco com castanha de caju e batata frita. Não é que ela fica surpreendente? Ah, e tem um plus. As batatinhas sempre vão ficar crocantes. Porque nessa mistura que a gente fez não tem nada de água. É só gordura. Pensa, é o chocolate branco, é a castanha de caju. Não tem nenhuma umidade que possa murchar ou amolecer a batatinha. Então assim, é mágico. Então bora rechear o nosso ovo de páscoa então. Aqui eu já tenho uma casca pronta de chocolate meio amargo. No tamanho da forminha de 250 gramas. E aí eu vou colocar o meu recheio de batatinha. E subir com ele pras laterais com as costas de uma colher. Dessa forma. Esse recheio, ele é gorduroso. Ele é oleoso. Então ele vai descendo pro centro aí do seu ovo de páscoa. Então eu recomendo que essa camada não seja tão grossa. Porque senão ele vai descer e a camada de baixo vai ficar muito grossa também. E aí eu vou selar essa casca com mais chocolate derretido e temperado ou cobertura. E levo pra geladeira 5 minutinhos só pra cristalizar. E prontinho! Nosso ovo espetacular de batata frita está pronto. Bora ver por dentro? Olha que espetáculo. E vocês não estão preparadas pro sabor disso aqui. É diferente de tudo que você já comeu. É inesperado total. Eu pelo menos nunca tinha provado nada assim. E olha que eu já comi coisa nessa vida, hein? E pensando aqui com os meus botões. Esse produto tá super alinhado com as tendências que eu trouxe aí no nosso vídeo de tendências, né? Aquela coisa de quebrar os padrões da alimentação que a geração Zé trouxe pra gente. Tipo, levar o jantar pro café da manhã ou levar o lanche pra sobremesa, que é o nosso caso. Batatinha no chocolate é novidade. Mas uma novidade que faz muito sentido. Bom, armazenamento e validade. Bora falar disso. Eu nem vou me estender muito porque é muito simples. Depois desse ovo recheado, pode colocar aí a validade de uns 15 dias. Ele dura até mais, porque não tem nada líquido, nada que possa mofar, nada que possa perder esse chocolate com o tempo, sabe? Não tem nada que se perca aqui dentro. Mas a gente coloca 15 dias aí porque é um produto artesanal, né? Mas pode ficar tranquila. O armazenamento é sempre fora da geladeira, inclusive essa pasta. Na geladeira ela fica dura, ela dá uma endurecida, o chocolate endurece, a castanha endurece. Não fica muito legal. Então pode manter fora da geladeira mesmo. E o preço? O custo desse meu recheio foi de 14 reais. E ele dá certinho pra rechear 4 cascas de 250 gramas. Ou seja, com uma receita desse recheio, você faz 2 ovos de páscoa recheados na casca de 250 gramas. 250 gramas que eu falo é o tamanho da forma, tá? Porque o ovo final nunca fica com esse tamanho. Você pica a gente que fica usando esses termos. Então, se 14 reais são pra 2 ovos, cada ovo de páscoa me custou 7 reais de recheio. Só pra você ter noção, vai em torno de 65 gramas do recheio pra cada casca, né? Pra cada meia banda. E eu não recomendo colocar mais do que isso, porque é um recheio forte, é um recheio pesado, ele vai muita gordura e pode ficar, né, pesado pro cliente. Então essa quantidade aí tá perfeita. Para casca, eu gastei em torno de 150 gramas de chocolate. O que equivale a mais ou menos 5 reais e 50 centavos. Ou seja, 7 do recheio mais 5,50 das cascas, chegamos aqui a 12 reais e 50 centavos. Esse é o custo do nosso ovo já recheado. Ficou bem ok esse custo, né? Eu recomendo vender esse ovo a partir de 50 reais. Eu, Tabata, não venderia aqui em São Paulo, por exemplo, por menos de 65. O peso final dele ficou em torno de 380 gramas. Então, ao meu ver, esse é um preço bem competitivo pra um ovo de páscoa nesse peso. Ah, informação muito importante. O ovo original da Mica Craft pesa 420 gramas e custou, no ano passado, esse ano ainda não sei, mas no ano passado custou 180 reais. Sim, e eu falei pra vocês que ele foi um dos mais vendidos, né? Tá vendo como tem público pra tudo? Bom, quero todo mundo fazendo esse ovo aí, nem que seja pra você ter uma nova experiência de sabor, conseguir identificar uma coisa diferente na sua vida. É muito bom a gente ter essas referências de que existem coisas diferentes e a vida não é só nem com Nutella, sabe? É muito bom. É bom pro nosso repertório como confeiteira. Descobrir novos sabores, provar novos sabores. Então, eu recomendo, mesmo se você não for vender, venda que vai ser legal. Mas se você não quiser vender esse produto, já fechou seu cardápio, enfim, faça pra provar. É realmente muito gostoso. É realmente muito surpreendente. Tem um sabor diferente de tudo que você já provou na sua vida. E é muito fácil de fazer, né, gente? Eu comprei tudo aqui, ó, no mercadinho, na esquina de casa, e ficou nesse preço que eu mostrei pra vocês. Então, é uma coisa que vale muito a pena você fazer aí, nem que seja pra experimentar, tá bom? E quem fizer, me conta. Não esquece de postar lá no Instagram e me marcar que eu estou de olho em todo mundo. Ó, não esquece, hein? Últimos dias pra você fazer parte do passo a passo de uma Páscoa sem perrengue. Vem sem minha aluna, clica no link que tá aqui na descrição. Bora comigo fazer uma temporada de Páscoa incrível e ganhar muito dinheiro, porque no fundo é isso que a gente quer. Muito obrigada pra você que chegou até aqui, um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bolulu, ha, ha.